A jogada começou na ala esquerda. A bola chegou no Raul no pivô. Ele dominou bem e conseguiu virar de frente pra fazer um golaço. Se liga! Com calma, ele recebeu, virou de frente e viu a saída do goleiro. Sem titubear, meteu uma cavadinha com muita categoria. E essa cavada maldosa do Raul foi coroada como Gol Salapro da Super Rodada da LNF 2021.